Olá, galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso Cantinho Saúde Bucal. O meu nome é Danuz, eu sou uma ASB, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de dentista, porque muita gente não entende ainda essa questão das siglas e tal, mas enfim, eu estou ligada à odontologia. E detalhe, viu, gente, eu estou crescendo nessa questão da minha profissão, porque hoje eu me encontro fazendo curso de TSB, estou fazendo curso de TSB online, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa questão, porque eu vi que tem muita gente que tá marcando ali presença no meu direct, perguntando, tendo dúvida, então eu resolvi fazer um vídeo falando só sobre isso. Só que nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês a oportunidade que eu estou vivendo hoje, gente. Estou muito feliz, finalmente, conseguir ter a oportunidade de trabalhar na Clínica Disney. Na realidade, gente, deixa eu explicar assim com mais clareza o que está acontecendo. Você que me acompanhou há um tempo aqui, você sabe que eu trabalho como ASB Freelancer, então eu não tenho ali carteira assinada, eu não tenho aquela conexão 100% com o contratante, então eu ofereço ali o meu serviço e recebo por dia, tá? Então, o que me fez também ser freelancer, essa questão de flexibilidade, de agenda, de dias, horários, remuneração também, então tem me ajudado bastante também a ter um tempo aqui pra prestar atenção, né, mais atenção às minhas redes sociais, Instagram e YouTube, enfim. E diante disso, o que aconteceu? Eu tenho oportunidades de trabalhar em clínicas, né, então tipo assim, hoje eu tô em um lugar, amanhã eu posso ter em outro, só que hoje eu tomei a decisão de fixar a minha agenda em duas clínicas, e são clínicas, gente, de alto padrão, são clínicas assim, abençoadas, onde a equipe, sabe, é saudável, eu consigo me relacionar bem com os profissionais que trabalham ali, e é isso que eu dedico a vocês, sabe, que eu espero assim que vocês possam ter a oportunidade de viver também. Então hoje eu vou mostrar uma clínica e no outro vídeo qualquer coisa eu mostro também pra vocês um pedaço da outra, porque a outra tá em fase de reforma, então a gente ainda tá ajustando alguns detalhes, armários, organização e tal. E assim que tiver ok a clínica do doutor de seu, eu compartilho ela, mostro um pouquinho dela pra vocês, tá bom? Só que hoje eu vou compartilhar um pouco da clínica Ava, inclusive fica até aqui o convite pra vocês nos acompanharem no Instagram, vou deixar o link da clínica Ava, o meu link também do Instagram, e acompanhem, acompanhem a minha rotina. Galera, olha só como que Deus é bom, olha só como que é, vocês vão sentir, na realidade eu acredito que vocês vão sentir o que eu estou tentando descrever, porque agora eu vou mostrar imagens dessa clínica a qual eu estou trabalhando, e aí você deixa nos comentários o que você achou, qual nota que ela merece. Enfim, gente, acompanha aí o próximo vídeo. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele soco no like, o que ajuda demais na divulgação, o crescimento do nosso cantinho. Vale lembrar, galera, que eu estou muito mais ativa lá no Instagram, então diariamente eu estou postando alguma coisa, uma dica, uma sugestão, tá sendo bem legal, então me siga lá no Instagram também, que você só tem a ganhar com isso, tá? Viga beijocas, até a próxima, se Deus quiser, tchau!